Um homem foi morto com golpes de faca e garrafadas no fim de semana no bairro Turmalina e Governador Valadares. Gente do céu. Segundo a polícia, Sebastião Cardoso Júnior, de 48 anos, pode ter sido morto após um desentendimento, né? Os envolvidos tinham passagens pela polícia por diversos crimes na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Com uma lanterna, o perito da polícia civil acompanha o rastro de sangue deixado pela vítima. Moradores da rua Padre Floriano Jude não quiseram falar sobre o assunto. Sebastião Cardoso Júnior, de 48 anos, foi morto com três perfurações de faca que atingiram o abdômen, a axila e a clavícula. A perícia identificou, no corpo de Sebastião, lesões na face, no maxilar, no nariz e na testa. O suspeito de cometer o homicídio foi encontrado a 100 metros do local do crime. Segundo a polícia, ele tentava se limpar das marcas de sangue. Foram recolhidas amostras de DNA nas roupas e no banheiro da casa. Mesmo assim, o homem negou ter matado Sebastião. Localizamos o suspeito e identificamos que no corpo dele havia marcas de sangue, como também no interior da residência onde ele foi encontrado, tinha pequenas marcas de sangue, gotejamentos de sangue espalhados pela casa. Acionamos a perícia da polícia civil, que compareceu rapidamente no local, que estava isolado. Eles estão ainda realizando o trabalho de perícia, um trabalho minucioso, colheita de material genético pela residência. E seguimos agora com o suspeito preso. Iremos apresentar ele ao delegado de plantão para as demais providências. A suspeita é de que os dois estavam juntos comemorando o domingo de carnaval. Um desentendimento entre autor e vítima pode ter resultado do assassinato. A princípio, foi alguma desavença pessoal deles aqui, uma vez que eles estavam todos reunidos, tomando cerveja e comemorando o carnaval todos juntos aqui na residência do suspeito. Uma faca foi apreendida e estilhaços de garrafa recolhidos. O corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Todos os dois possuem passagem pela polícia, reporte legal, receptação, uso e consumo. É que pode, né? Impressionante. É a violência, né? Que insiste em ficar perto da gente aí, né? É...